Oi, minhas lindezas, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Começando mais um vlog, hoje é sábado, quero ver como que eu vou sair daqui, né? Com essa garrafa aí. Bom, tem ninguém ver. E a gente tá indo no shopping, na realidade chegamos já. E eu vou gravando tudo pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, vem comigo. Agora vamos pra lá, né? Vamos pra lá. Que fofinho. O que é isso? Tipo um caderninho também? Várias necessárias. Toda preta. Onde vou comprar? Nossa, isso daqui, né? Cheguei. Cheguei pra ficar. Gente, deixa eu ver. Muito bom. De toquinha ainda. Mas eu não... Gente, eu vim aqui provar no provador da Forever. E eu selecionei essa daqui. Quatro peças e eu vou provar e vou mostrar pra vocês. Esse é o primeiro look, gente. Uma jardineirinha. Uma cropped por baixo. E eu gostei. Achei fofinho. Achei que ficou bem... Bem delicado. Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse look. Não sei se vou levar. Eu gostei que tem bolso aqui, ó. E a pessoa tá de chinelinho, né? Mas ignora essa parte. Mas eu gostei. Achei fofinho. Achei que deu super certo. Casou bem a estampa floralzinha. A jardineira. Gostei. Gostei. Agora vamos pro próximo, né? O outro look, gente, é esse aqui. Que é um vestidinho. Todo floral. E eu gostei bastante. Achei bem fofinho. É do jeito que eu gosto. Eu gosto muito de floral. Quem me conhece, sabe. Então, eu adorei esse vestidinho. Ele vestiu super bem. E é isso. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo pra mim. Pra eu saber. Pra eu me decidir, gente. Saiu da Forever. O que você ia falar? O que você ia falar? Você ia falar alguma coisa? Não. Saiu da Forever. E agora a gente vai comer alguma coisa. Porque eu tô com muita fome. Muita, 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 muita. Sempre, né? Você não. E você não, né? Eu tô. Então pronto. E é isso, gente. Comprei aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. E é isso. Quando eu fui buscar comida, eu tô aqui esperando. O Lenny, né? E hoje foi um dia bem gostoso. Apesar da chuva, a gente tá sentadinha aqui. E a gente vai comer. Tô só esperando. A gente tá com muita fome. Muita, muita fome mesmo. Vocês não fazem ideia, noção. Quase tudo. Chegaram as comidinhas. E agora vamos comer, né? Vamos lá. Que lindo. Parece uma bolinha, né? Parece uma bolinha, né? Parece uma bolinha. É. 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 Que lindo. Oh meu deus! A gente comeu, compramos uma pipoquinha, mostra ai mozão Pipoquinha pra mais tarde e agora a gente ta indo embora Nesse solzinho Eu não vejo pro Mu Que sempre assiste os vídeos E é isso gente Quando chegar em casa eu continuo gravando pra vocês E a gente ta indo até o carro lá Nossa ta tocando um pagodão ai Partiu o pagodão? Partiu Vontade pra praia com um tempo desse né Né Mas é isso gente Grava você só cantando Não deixa a música Chegamos Minhas lindas Eu sou assim Ai vou fazer o que? Tem dor de brilhante no sol? Chegamos agora Ai vou deitar na frente do ventilador Tô morrendo de calor Nossa ta demais Também dá uma água ai Aguinha, aguinha, aguinha Começou? Começou? Ai Agora comi alguma coisinha Que a Lute acabou de comer Tô cheia real É Finge que é mentira O que? Que eu não comeria alguma coisa? Não comeria Não comeria, não comeria Tô me hidratando Liga aqui ou não? Liga, por favor E eu acho que a gente não vai fazer nada Hoje mais né Talvez Talvez vamos? Talvez não Ah E aí E aí E é isso minhas lindezas Agora a gente só vai ficar aqui Dibas E eu vou gravando pra vocês Bom gente Como eu disse pra vocês Mostrei aqui na Forever E eu só comprei uma peça Por quê? Por motivos de Eu achei Algumas coisas muito caras É Eu tinha experimentado a jardineira Eu mostrei pra vocês no vlog E ela tava somente R$189 Então eu falei Meu Eu achei caro Por uma jardineira Sabe? Então eu comprei só um vestido Porque se eu comprasse a crópede É Eu não ia Ter como usar, sabe? Eu já tinha montado o look Então eu só comprei esse vestidinho aqui Que eu adoro vestidinho, né? Então E ele é todo floral Eu amo floral Quem me conhece sabe Eu sou viciada A pessoa aqui é viciada em floral mesmo Então Ele é assim, ó De alcinha A alcinha é bem fininha Que tem alguns botõezinhos E é isso, gente Curtinho E eu achei ele lindo Sinceramente Eu adorei Gostei muito E vou usar bastante Eu adoro esses vestidinhos florais Da Forever Tenho bastante Sempre gosto de comprar lá E esse aqui, gente Ele custou R$80 Se eu não me engano Foi R$80 Então R$80 é um preço justo Não preço válido Agora Uma jardineira custar R$189 Aí é demais, né? Eu acho meio caro, gente Sinceramente Pra ser bem franca com vocês Então Foi esse aqui É... O vestidinho que eu comprei Daí a gente passou também Lá no Extra E compramos pipoca, né? Que eu mostrei pra vocês Pipoquinha O Dan mostrou na realidade, né? Pipoquinha Essas duas Porque a gente gosta de assistir filme Comendo uma pipoca Então é isso, gente Continua acompanhando o vlog aí Hoje a gente não vai fazer muitas coisas Assim, diferentes Vamos só assistir um filme Comer uma pipoquinha E é isso A gente queria mostrar também Dois presentinhos que eu ganhei da minha sogra Ela tava viajando E ela trouxe pra mim Que é essa paletinha aqui Ai, meu Deus Como que eu vou abrir? Como que eu vou conseguir abrir essa paletinha? Peraí Pronto, gente Essa daqui, ó Ela tem essas cores Eu particularmente gosto mais das neutras, né? Essa daqui Ela é bem pigmentada Então... Eu adorei Obrigada, sogrinha E ela trouxe esse espelhinho aqui também Lá de Paris Então... Meu espelhinho Eu comprei esse pincelzinho da Ruby Rose também Que eu já usei Mas... É esse aqui E o que que eu tô achando desse pincel, gente? Se vocês quiserem eu posso fazer uma resenha Mas... Já gostei bastante Ele é bem fofinho Bem macio Bem macio E eu sou meio frescurenta Assim com... Com... Coisa pra passar make BB cream base Vocês viram no vídeo de maquiagem Mas... Esse pincel aqui me agradou bastante Eu achei ele bem fofinho Eu preciso lavar ele E... E é isso, gente É... Se vocês quiserem eu posso gravar uma resenha dele Com o maior prazer, tá bom? E eu só queria mostrar pra vocês mesmo As últimas coisinhas que... Que eu tenho aqui Que eu comprei Que eu ganhei E é isso! Eu tava realmente tirando um cochilo Mas eu vou descer lá agora na sala O Dan tá assistindo o jogo E é isso! Vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então vem comigo! Olha onde ele tá de novo, gente! Já é a segunda vez nos vídeos Essa pessoa é viciada Mas a gente combinou que é uma partidinha só Uma só, mozão, pra gente assistir séries Aí ele vai ficar dividido Porque ele também gosta de séries Um... Duas, três, quatro, cinco, seis, né? Falo nada Agora a gente tá fazendo uma pipoquinha Bem gostosinha Gente, tá um cheiro de queijo nessa cozinha Vocês não fazem ideia do quanto essa pipoca é cheirosa A gente vai fazer uma pipoquinha pra assistir uma série agora E é isso Vocês gostam de pipoca também? A gente comprou de queijo Hoje a gente sempre compra uma de manteiga Mas não tinha e a gente comprou de queijo Já tá pronta Tá pronta a pipoquinha Deixa eu ver se eu tirar E olha que delícia E olha que delícia Eu e o Dan a gente sempre coloca na cabeça do dedo com a pipoca Então eu vou esperar esfriar um pouquinho Pra poder colocar aqui dentro E comer Tá bem quentinho Eu gosto de esperar um pouco Música Agora vai A gente vai assistir uma série Cheirão de queijo Passa Só pra finalizar o vlog Minhas lindezas, agora a gente vai dormir Tô muito cansada A gente tava assistindo série até agora Acabamos mais uma vez Segunda vez que a gente assiste E eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Tá bom? Então é isso Beijo enorme no coração de vocês e tchau